Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Box de DT mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Villain One Piece Guerra MCPS Sim, estamos em mais um episódio, então se você gosta dessa série, já deixa seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meu dia é 3 horas da tarde, 6 horas da noite E galera, de começar o vídeo, eu peço pra vocês assistirem todos os vídeos, não apenas de guerra, beleza? Porque isso daí vai me ajudar muito pro crescimento do canal Enfim, galera, o que eu tenho pra falar pra vocês? Bom, no último episódio, a Marinha acabou me atacando, me cercando e quase me derrotou e eu tive que fugir E o Inem me salvou E bom, eu comecei a me sentir um peso, galera, assim, eu comecei a me sentir um peso pra equipe Eu achei que eu tava fraco, etc, que eu tava atrapalhando E muitos de vocês comentaram que é no level 400, 400 não, né? Na mais seria 400 que eu vou liberar a G4 Então hoje eu vou tentar liberar a G4 pra ser o cara mais forte daqui Porque, mano, se eu liberar a G4, eu vou se tornar a pessoa mais forte A G4 não morre pra gaiola, a G4 não toma dano pra nada, pra nada, nada, nada Tipo, a G4 é muito poderosa Eu quero tá liberando a G4, beleza? E bom, o que que aconteceu? Eu voltei pra base da Marinha, que é lá pra frente lá Eu voltei pra base da Marinha Peguei a Shunker, peguei alguns baús e dei uma farmada Já tô com maestria 370, galera E bom, mano, o que vocês podem tá vendo aqui Tem a Shunker, tem bastante dinheiro Que eu consegui derrotando os bosses E ainda sobrou alguns bosses, galera Também tem essas frutas aqui porque eu tentei abrir vários e vários baús Porque, bom, vocês vão saber o porquê eu tava abrindo baú, galera Enfim, mano, eu vou tentar chegar então a 400 E pra isso eu vou tentar derrotar esses Lufs, galera Porque, mano, derrotando esses Lufs eu acho que eu consigo chegar a 400 de maestria E ver se eu consigo liberar a G4, galera Mano, vocês vão ver Se eu conseguir liberar a G4, mano, vai ser tipo tudo de bom, galera Vai ser tudo de bom mesmo E eu também tenho que fazer o Haki da Observação Avançado, galera Sim, mano, fazer o Haki da Observação Avançado Eu já tenho o Haki do Rei, então vai ser muito bom Boa, derrotei já um Luf Caralho, eu vou derrotar 3 Lufs de uma vez só, velho Vamos lá Luf você não vai aguentar não, velho Luf vai de base, Luf vai de base, vai de base, vai de base, vai de base Ah, eu também tenho que limpar Ai, desistiu a segunda marcha Eu também tenho que limpar meu estilo de luta, galera Pra conseguir usar o Dragon Claw, mano Então, bom, meu estilo de luta vai ser muito bom se eu conseguir limpar Ah, ele usou o Haki, velho Beleza Quanto eu tô aqui? Ah, só 40, velho Bom, mais um Luf, galera Deu tá mais um Luf, velho Foi o que eu falei, quanto mais Luf eu derrotar, melhor Bom que eu vou pegando dinheiro, né, galera Dinheiro serve pra eu comprar mais e mais cartaz Vai ficar abrindo um baú de fruta e etc, mano Então vamos lá e safe Boa Vamos ver quantos Haki também eu peguei Nossa, 27 fragmentos Haki, galera Agora eu tô com bastante Vamos ver aqui agora Ah, mas aí, 60, beleza Vamos usar primeiramente esses daqui, galera Mano, na moral, eu tô meio tenso, velho Será que agora finalmente eu vou chegar à Maestria 400? Vamos ver Vamos Eu acho que, mano, eu acho que eu chego, galera Eu acho que eu chego, mano Vocês que estão assistindo aí o vídeo Vocês acham que eu chego agora ou não, velho Caraca, mano Tá 375, não Não vou chegar Caraca, eu não vou chegar, velho Vai faltar pouco Deixa eu ver quanto vai faltar Hum Vai faltar bem pouquinho, galera Caraca, velho Calma aí É, vai ficar Mano Ficou faltando, mano 15 de Maestria, galera 15 de Maestria Tá, o que eu vou fazer então? Eu vou derrotar mais, mano Porque, bom, eu tenho mais Eu acho que o Sandy vai dar mais, velho Na real, tem Hum Também tem o Tem o Ruivo, né, galera Vamos tentar derrotar o Ruivo Porque o Ruivo é mais forte, né, mano O Ruivo, ele é meio forte Fora que ele tem 10 mil de vida Então ele é um personagem Um pouco mais forte de se derrotar, galera Mas vamos lá Tentar derrotar o Ruivo Beleza O bom que eu vou estraifando aqui E treinando a minha mira Era Tá, eu não posso acertar o Jin Bay, mano O bom que esse Jin Bay vai servir pra troca pra mim, velho Então vamos Tá, Ruivo Você não vai querer me atacar Por que, Ruivo? Tá Ah, ele tá tentando me atacar Mas ele tá errando Vamos ver Oxi Então tá, falou, Ruivão Falou, Ruivão Vai de base Ah, agora ele atacou Ai Calma Só porque eu tava reclamando Que ele não tava me atacando, galera Tá, agora ele atacou Foi forte, hein O Ruivo é forte, hein, galera O Ruivo é muito forte Beleza, vamos ver agora Vamos, vamos, vamos Mano Caraca, só mais um boss, eu acho Só mais um boss Eu acho que o Sandy dá mais do que o Zoro Porque esse daqui é o Sandy de Holy Cake Então toma Vamos, Sandy Tem 5 mil de vida É um bicho meio forte Balossante Ih, ele ativou o Black Lag, hein, mano Caraca, vai ser difícil agora derrotar Calma Falossandão Falossante 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 Nice Agora vamos Mano, agora eu acho que eu chego, velho Eu acho que não ainda Sendo bem sincero Vamos ver Cheguei, 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 cheguei Não, não cheguei Faltou um Caraca, faltou um, velho Faltou um Vamos, então Zoro Ah, velho Pronto Aí, eu perdi? Não Beleza Vou só mais um Zoro, galera Por precaução, né, mano Mais um Zoro por precaução, galera O bom é que é o que eu falo, mano Esses Esses bosses dão muito dinheiro Olha o tanto de Beli que eu já tô, mano Beleza Vamos lá Zoro Tu não vai arrumar nada Beleza, Zorão Beleza, Zorão Ai, eu bati no Cacu Ai, velho Tá, agora eu tô sem o Haki Esse ataque aqui é fortezinho, né, mano Beleza, nice Vamos ver agora Trinta, né Trinta, vamos ver Cara, agora eu acho que eu cheguei, hein, rapaziada Agora, mano Não tem como eu não chegar agora, galera Agora, mano Cheguei Cheguei Quatrocentos de maestria, velho Quatrocentos de maestria, galera Sim, vamos ver E... Calma, tô com o inventário cheio Meu Deus do céu Eu vou ter que limpar meu inventário Mano, meu inventário tá cheio Cadê meu baú? Cadê meu baú? Tô com o inventário cheio, mano Ah, meu baú tá ali, velho Caraca, mano O inventário cheio é triste, hein, galera Caraca, mano Tá, vou guardar todas as coisas aqui Meu Deus, mano Até aqui tá cheio, velho Cara, eu vou juntar todos esses velhos aqui E vou fazer velho acumulado, velho Porque com velho acumulado Já vai limpar bem mais ali no inventário, mano Calma Aí, acumulado Boa Bora fazer isso daqui, ó E guarda E, bom Surgiu... É, surgiu espaço É, surgiu só um espaço, galera Não, surgiu dois espaços, né, velho Guarda esse Não, esse daqui não Guarda esse daqui, ó Nice Aí tem espaço pra mais o quê? Hum... Mano Tá, deixa esse chapéuzinho ali Beleza, vamos ver agora Tá Guiefor, venha Vamos ver Boa Nice Guiefor, galera Caraca Agora eu tenho a Guiefor, mano Se liga, se liga, galera Mano Toma Veja o nascimento de uma lenda, galera Veja o nascimento de uma lenda Boom Agora, mano Tô muito forte, velho Tô muito forte Tô muito, 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 muito forte Muito forte, muito forte Cara, muito forte, cara A Guiefor é muito forte Boa Até me explodir aqui sem querer, velho Beleza Tá, estamos de Guiefor, então E o que eu preciso fazer, galera? Agora vocês vão entender O porquê que tem ali umas frutas Mas antes de tudo Eu quero limpar o meu estilo de luta Vamos ver aqui Tenho 12 Nice Eu vou conseguir limpar o meu estilo de luta Vamos ver se o meu Dragon Claw vai tá funcionando, velho Vem aqui É com você mesmo, Jimbão Vamos lá, Jimbão Não, Jimbão Corre não, cara Calma Ai, foi muito Quero limpar o estilo de luta Beleza Limpei o estilo de luta Vamos ver agora, Jimbão Aí, limpei Meu estilo de luta foi limpo Beleza Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou testar ali o meu Dragon Claw Se o meu Dragon Claw funcionar Eu vou ficar muito feliz Então, bom Primeiro vem esse E aqui vem o V1 Aí, galera Vamos ver Ah Nossa Legal Explodir tudo Calma Deixa eu ver aqui Ah Tem uns ataques, galera Tem uns ataques, velho Calma Deixa eu ver se eu bater Tá Isso Ah Outro poder E esse também é outro poder Calma Deixa eu ver qual poder é esse Cara, parece Meu Deus Porque eu tô explodindo tudo, velho Mas eu nem usei poder agora Cara, eu tô explodindo aqui o mapa inteiro, velho Vamos ver aqui Quero ver esse poder aqui, galera Quero ver esse poder aqui Caraca, mano Eu acho que agora eu vou ficar muito poderoso Tipo Vou ficar muito poderoso mesmo, rapaziada Vamos ver E Bom Ah, é o mesmo do Luffy, galera Pode crer Eita Nossa, demora Dá um lag pra explodir Caraca, mano Que massa, velho Beleza Já que já tá funcionando, galera Agora, mano O que eu vou tentar fazer, galera? Vou usar o 2, mano Vamos ver aqui o 2 E Nice Tá, o P1 Agora vem pra cá E Vem e P, galera Uh Vamos ver Toma Ah É mais forte Toma É bem mais forte, galera É bem mais forte É muito, tipo Muito mais forte, velho Muito mais forte Beleza Tenho estilo de luta bom agora Então, bom, galera Tenho guia forte Tenho estilo de luta bom Então, é Agora não tem nem como Vamos lá Eu tô fraco, né, galera Só que falta uma coisa Pra eu ficar ainda mais forte, galera Da cima Tenho como ficar ainda mais forte, rapaziadinha Só que, velho Nossa, mano Vai dar muito bom, velho Tipo Vai dar muito bom mesmo, galera Ai, ai Vamos lá, então Primeiramente eu vou precisar disso E disso daqui, galera Ainda bem que eu abri muitos baús Pode ver que tem até frutas aqui Tem outros baús Bom Não foi nada fácil conseguir isso Primeiro eu troco isso daqui E vem pra cá Beleza Agora eu troco isso daqui E vem pra cá E agora, galera O que que eu faço? Eu troco essas duas Por essa raid, mano Bom A única fruta que tem a raid É a gomo Porque, bom A gomo é a melhor fruta do jogo É a fruta do protagonista Enfim Aí vocês vão falar Pra que serve essa raid? Pra eu liberar uma forma, galera Vocês perceberam que aqui Eu liberei a G4 Calma aí É, o inventário cheio Eu não vou conseguir mostrar, né Mas, enfim Vocês viram que aqui Eu liberei a G4 Mas eu não liberei a Snake Galera Sim Então o que eu vou fazer? Eu vou liberar a Snake Mano Tem como, galera Sim, tem como liberar a Snake E eu vou liberar agora a Snake Mas, antes de tudo, galera Eu tenho que fazer algumas coisas O que eu vou fazer? Vou fazer o Haki da Observação Avançado Galera Como vocês podem estar vendo aqui, ó Haki da Observação Avançado Pronto E Pay, galera Agora eu tenho o Haki da Observação Avançado, mano Sim, mano Top, né Muito top Muito, tipo Muito top mesmo Aí, galera Agora é a hora do embate, galera Ah Vai ser difícil Porque, mano Eu vou lutar contra um, tipo Um Katakuri Calma aí Antes eu tenho que fazer isso Senão eu não vou sobreviver, galera É difícil, mano Essa missão aqui vai ser meio difícil Agora vem aqui E é, galera Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Deixa eu só ativar meu bonezinho Pra ele não ficar assim bugado Aí Aí vocês estão preparados, galera? Porque eu tô muito preparado Então vamos lá Três Dois Um E vem a Rage Caraca Tá Mano, olha o dano que eu dou no Katakuri, velho Nossa Vem a Katakuri Toma Beleza Ele não tá spawnando os outros ainda, velho Tá Ia ser difícil eles spawnassem os outros, galera Ah, spawnou só porque eu falei Beleza Começou a spawnar esses bichos aqui, velho Mas eu tô muito mais forte, mano Olha o dano que eu dou Olha o dano que eu dou Olha o dano que eu dou Beleza Vamos, 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 vamos Vamos, Katakuri Vamos, Katakuri Vamos, Katakuri Katakuri, velho E ele só me tira um de dano Olha aí, só um de dano, velho Sim, um de dano Se eu desativasse, eu acho que ia ser hit kill Então, Katakuri Deita um pouco aí, vai Deita um pouco Ah, não funciona esse hack com ele Caraca Então, tá bom Já que não funciona Chega de graça E eu peguei Rage completa, galera Agora Veja O nascimento De uma lenda Família Toma Cadê Ih, rapaz Não foi Ih, galera Não foi, mano Eu acho que eu não tenho XP pra isso, velho Cara Eu vou ter que colocar 500 de maestria, mano Caraca Nossa, velho Na moralzinha Que eu vou ter que deixar 500 de maestria Pra ver se eu consigo liberar, mano Nossa Serião Deixa eu ver Cara, pior que eu tô com Nossa Tô com pouco negócio de maestria, galera Caraca Bom, vou ter que usar todos os meus belly acumulado, velho Nossa, galera Que merda, velho Vem pra cá, então Nossa, mano É, galera Eu vou ter que pegar 500 de maestria, então Tipo, vai ser o esquema, tá ligado Nossa, cara Eu não Não, eu não esperava por isso, galera Mano Eu vou precisar de muita maestria, velho Tá, mano Olha o tanto De cartaz que eu comprei, galera Bom Tem que vir agora Pegar pelo menos um 500 de maestria, né, galera Bom Tem que pegar 500 de maestria Senão Não vai ser possível, mano Não vai ser possível, velho Caraca, galera Bom Tô farmando há mais de 10 minutos E eu consegui só isso daqui, mano Eu não vou derrotar esses Lau Porque Lau é muito chato, galera E eu não quero nem um pouco derrotar Lau Então, bom Eu tô com alguns packs aqui de points E eu espero que sirva pra eu chegar a 500 de maestria, cara Mas o meu medo é nem que se for 500 de maestria Se for 100, galera Sério Se for 100 de maestria Tipo, vai ser muito chato, galera Vai ser muito chato mesmo Mas eu vou tentar conseguir pegar hoje o Snakeman, né, galera Porque, bom Cara Eu preciso estar forte pro guerra, mano Pro guerra não, né Nós estamos em guerra Mas eu preciso estar forte pra ajudar a minha tripulação, né, rapaziada Porque, bom, mano Minha tripulação eu não posso ser um peso Eu tenho que ser os caras mais fortes, velho Porque, bom O Inê tá forte O Ericão tá com duas frutas E eu vou ser um peso Não, cara Eu não quero ser um peso Eu quero ser uma pessoa forte Então, é É isso, rapaziada Vai ser aqui usar e ver o quanto eu vou ficar, né, galera Tipo, mano Espero que eu fique com bastante disso, velho Tipo, com bastante mesmo Tamo ali com 435, galera É, eu acho que eu não vou conseguir chegar, mano A 500 de maestria, velho É, eu acho que eu vou ter que farmar mais Aí eu vou ficar muito triste Se eu precisar farmar mais, galera Caraca, mano Tamo com... É Caraca, velho Não vai dar, mano Eu vou parar com 470, eu acho, velho É, já pensou acerto certinho 470? Mano, 470 Ai, eu acertei Eu vou ter que farmar mais, velho Ai, que droga, mano É, galera Eu só vou parar, mano Quando eu tiver realmente, galera Os... Os 500, velho Porque, bom Vé, é fosso, né, mano É osso, é osso Se não for agora, não vai ser nunca, galera Se não for agora, não vai ser nunca, velho Não aguento mais derrotar a boss, galera Eu vou desistir, velho Mano, é sério Eu vou desistir Se não for agora, não vai ser nunca, velho Cara, espero, velho Cara, eu acho que 500 Eu consigo O meu medo É se for o modo Snakeman Sendo 100 de maestria Ai eu vou ficar muito triste Eu vou ter que, bom Ficar sem o Snakeman, né, galera Não sem o Snakeman, né Mas por hoje eu vou ficar sem Porque eu não vou farmar mais, não, galera Juro, velho Eu tô mais de 20 minutos só farmando, cara Não aguento mais Vamos ver Cara Cheguei a 500, galera Ó, fica vendo Nossa, eu não cheguei ainda, não, né Vou chegar a 500 Pronto, eu cheguei a 500 Vamos ver se o meu inventário O meu inventário tá vazio Vamos lá Snakeman, venha Tenha Nice 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 Caraca Modo Snakeman, galera Meu Deus Mano, eu preciso muito de um boss Eu preciso de um boss Só pra mostrar essa força Eu preciso de um boss Pra mostrar essa força, galera Caraca, calma Mano, vocês não estão ligados Qual, mano, o nível de força disso Nossa, fiquei até mais feliz, velho Calma aí Tem dinheiro aqui? Tem Cadê um vendedor? Eu preciso de um vendedor Tem ali, tem ali Cara, aqui vem um boss forte Vocês vão ver o Snakeman, velho Vocês vão ver o Snakeman, velho Calma Pera Aí Nice Compra Vem um boss bom Vem um boss bom Beleza, o Zoro Se liga Esse aqui é o meu dano na mão, galera Esse aqui é o meu dano na mão Se liga Toma Ó o meu dano na mão Calma Eu tenho que acertar, né, Giovanni Calma Aqui Toma Esse é o meu dano na mão Olha isso Olha o tanto que eu tiro Esse aqui é 5 mil de vida Olha isso Eu vou derrotar em segundos Eu vou derrotar em segundos Já era Já era Galera, olha esse poder Pega em área Mano, é muito forte Meu Deus do céu, galera Nossa, eu tô muito forte, mano Mano, eu tô muito forte Muito, muito, muito forte E ainda vou usar tudo isso, mano Caraca, agora o jogo virou Agora eu sou o mais forte dessa parada, galera Não tem como Eu sou o mais forte da baladinha, velho Nossa, eu tô muito feliz, mano Agora eu vou conseguir ajudar a minha tripulação Mas, galera, é isso, mano Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram aqui no botão de gostei Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum dos 3 vídeos Eu tô muito forte, muito forte E finalmente eu vou conseguir ajudar a minha tripulação, galera Caraca, agora eu tô muito feliz Muito Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau